Maranata, vocês sabem o que significa ser desbravador? Pense em algo interessante. Isso vai além do uniforme, nos acampamentos, da Ordem Unida, das especialidades, das classes e das atividades na igreja e na comunidade. Jesus está com vocês em cada momento, caminhando junto em todas as aventuras, nos desafios. O lenço amarelo que vocês vestem é o símbolo da presença do amor de Deus. Jesus acampa com você. Ser desbravador é fazer parte de um ministério que prepara jovens para a eternidade. Vocês são luz onde estão, influenciando famílias e impactando a sociedade. Meus parabéns aos desbravadores que estão crescendo na graça de Deus. E minha gratidão aos líderes que dedicam suas vidas a esse ministério de salvar meninos e meninas. Neste Dia Mundial dos Desbravadores, sigam firmes e avancem. Lembrem-se, Jesus sempre acampa com vocês. Maranata! 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 Maranata!